O Benjamim, para mim, é uma daquelas pessoas que transpira, realmente transpira a música. Então ele é pianista, compositor, toca em diversas formações musicais e diferentes estilos musicais, é curador de festivais de música, produtor musical, tem um espaço de apresentações musicais em São Paulo, chamado Casa do Núcleo, que é maravilhoso, para quem não conhece, eu recomendo. Falar de transformar as pessoas e ele próprio com a arte dele, de um jeito que tem um sotaque nitidamente brasileiro, mas que tem uma sensibilidade universal. A arte é transformadora, de modo geral, não só a música, e ela é transformadora para o público e é transformadora para o artista. Então, certamente foi assim para o Benjamim e eu tenho certeza de que ele terá ótimas histórias para contar a esse respeito. Convidemos ao palco, desta vez para tocar palavras, Benjamim Taubik. Obrigado. É interessante o Fernando ter colocado essa coisa de tocar a palavra, que foi uma coisa que passou pela minha cabeça agora, há pouco. Que quando a gente vai improvisar, muito da música que eu faço é uma música de improviso. Eu muitas vezes procuro esvaziar a cabeça, sentar no instrumento e tocar. E eu acho que a matriz da música não são as notas, a matriz da música é o silêncio. Então, se a gente começa a fazer silêncio, a música começa a vir. E eu gosto de falar de improviso também, eu não gosto muito de pensar a respeito. E, quer dizer, um pouco a gente sempre pensa, mas eu fiquei pensando, quando a gente improvisa com notas, a gente vai criando coisas. E quando a gente vai improvisar com as palavras, as palavras já existem. A gente usa palavras que já existem, então você tem que ficar adequando as palavras ao seu sentimento. E essa é uma experiência. Vou contar aqui alguns pensamentos, acho que sobre o mundo que a gente vive e os caminhos que a gente busca. Acho que todos nós, quando nascemos, e eu especialmente na minha geração, eu nasci nos anos 50, no meio dos anos 50, as expectativas eram muito localizadas. Eu sou filho de uma família judaica. Eu não sei se vocês conhecem essa pequena história da mãe judia andando, digamos, por Higienópolis, que seria hoje o ótimo retiro, andando por Higienópolis com um filho de 3 anos, outro de 2, e aí perguntam, qual a idade dos seus filhos? Ela fala, o engenheiro tem 3 anos, o médico tem 2. Então, eu nasci numa família, digamos, com essas expectativas. E tem uma história presente para mim, que eu, muito pequeno, na minha casa, que era uma casa muito boa, num bairro muito bom, uma família que tinha uma boa condição social, o que é um privilégio. E eu, olhando na rua, eu vi aquelas crianças muito pobres que vão pedir esmola, reunidas ali no canto, assim, em frente à minha casa. E, na verdade, a experiência que eu tive olhando para aquelas crianças foi de que elas eram mais do que eu. Porque elas podiam estar ali na rua e eu não. Eu precisava da proteção daquele portão e de toda aquela casa. E aquilo, para mim, foi um pouco iluminador. Desde então, eu senti que eu ia ter que, de certa forma, viver a minha vida e me jogar na rua. E isso foi acontecendo para mim através da música. Quer dizer, primeiro, eu, muito adolescente, e acho que eu acho bom contar isso para pais que estejam muito preocupados com seus filhos e filhos que estejam muito preocupados consigo mesmo, eu fui um péssimo aluno. Mudei de escola todo ano. Nunca fui violento, nunca. Mas me desinteressava profundamente por aquele conhecimento. Eu não via sentido naquilo que eu estava aprendendo e na forma que aquilo estava sendo passado. E eu tive aula de música na escola também. Foi das experiências mais traumáticas que eu tive. Era horrível a aula de música. Então, era tudo muito não inspirador para mim. E eu, muito cheio de desejos de viver a vida, eu ia andar no centro de São Paulo. Eu saía de manhã, ia para o centro de São Paulo, com 11, 12 anos, e ficava andando. Andava pelas ruas, andava e voltava para casa. Bom, então, eu fui muito cedo me desinteressando por várias coisas e, pouco a pouco, me interessando por outras. Um momento para mim que foi marcante, e foi mesmo, foi quando eu tinha 13 anos, fui ao cinema com a carteira do meu primo, porque era um filme de 18 anos, e assisti o Woodstock. E ver aquilo, para mim, foi uau, existe outra coisa acontecendo. E aquilo, para mim, foi inspirador. Apesar de todas as questões, com 13 anos, eu só vi o lado bonito. Bom, pouco a pouco, foi se desenvolvendo, e a música foi entrando na minha vida, e eu decidi que eu queria fazer música. E, com 18 anos, eu decidi que eu queria tocar piano seriamente. É uma experiência que eu relato num filme que vem daqui a pouco, mas, de qualquer forma, eles diziam que era impossível. Você, com 18 anos, já está muito velho, não vai dar. Você pode levar isso como hobby, mas você ser um pianista, de fato, profissional, viver sua vida de música não vai dar certo. Mas eu estava tão imbuído disso que eu sentei e comecei, comecei, comecei. E eu fiquei pensando nisso, que, se você deixa vir a vocação das pessoas, a paixão com que eu me dediquei, a música, claro, eu não tinha me dedicado a nada. E essa paixão veio desde então e tem conduzido toda a minha vida. Quer dizer, eu trabalho muito, eu trabalho 18, 16, 20 horas por dia, amo o meu trabalho, sinto que é um privilégio eu poder exercê-lo. Às vezes as pessoas me perguntam o que você gostaria para o futuro? Porque as pessoas sempre acham que o artista gostaria de ser mais conhecido. Essa imagem da celebridade, que é um veneno que contaminou a gente. Tem aquela cena do filme do Woody Allen, que é o Dorminhoco, que ele é o único ser humano que está desperto e, quando descobrem isso, fazem uma lobotomia nele. e eles veem que a lobotomia deu certo, é uma imagem que você tem o Woody Allen, de óculos, com uma peruca, com flores, sendo o Miss Universo. E aquilo, para mim, sempre foi muito representativo disso, desse jogo que é a ideia de celebridade. Então, para mim, quando perguntam isso, eu sempre digo, e é verdade, eu quero poder continuar a fazer o que estou fazendo. Eu adoro fazer o que estou fazendo. E o que estou fazendo tem a ver com tocar piano, com criar música, com pensar projetos de música, com conhecer outras culturas, com viajar pelo mundo, com estar aqui conversando com vocês e, principalmente, ouvindo a história de todos, que é tão interessante, e de poder pensar a vida como música. Eu acho que a gente vive uma época de imensa crise. Eu acho que a gente não deveria diminuir os perigos da nossa época. Mas eu acho que, para poder enfrentar esses perigos que a gente vem vivendo, a gente precisa desenvolver, na verdade, uma maior capacidade de amar, uma maior capacidade de entender, uma maior capacidade de saber resistir com inteligência e uma maior capacidade de não se deixar contaminar. É isso. Obrigado.